Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Amanheceu chovendo hoje O milho que tava ali já murchando Olha como é que já tava verdinho Quando a bondade, a misericórdia de Deus chega na ropa, olha como é que é As galinhas cantam mais contente O povo fica mais alegre Você vê como é que é gostosa a misericórdia de Deus, né? Você vê quando chega o poder do céu, isso é poder do céu Isso é só o céu que faz isso, tá gente? Essa riqueza, essa alegria que proporciona pra nós aqui, ó De cheiro de terra moiada Isso é só o céu, isso é só Deus que pode nos dar essa alegria Todo mundo aí se lamentando Tanta seca Mas graças a Deus A bondade de Deus tá aí, tá vendo? Pé de cabacinha todo florado já Infelizmente o feijão mulatinho que tinha plantado ali, meu pedaço plantou Morreu Morreu, mas Mas tem o milho, né? Então o milho vai... O milho ainda vai vingar ainda Tá vendo? Os pés de banana Pés de manga Como é que tá ali a roça de milho Aqui tá os caipira Já tá deitado de barriga cheia Isso aqui tá os meus porquinhos Olha isso aqui Como é que tá gordinho Pronto pra bate já, hein? Virada do ano aí Carninha de porco assada caipira É bom demais Tá aqui comendo um Mizinho molhido Olha que coisinha linda Chega que tá rolando de gordo Bem cuidadinho, ó No chiqueirinho Tudo limpinho Tá vendo? Então tudo criado no capricho aí, ó Tudo no capricho Fica bom, não fica não? Olha como é que já tá gordinho Tudo molhado Aqui tá os pés de banana Que tem nos vídeos aí Como é que tá verdinho, né? Os pés de banana Que a gente plantou Fiz um vídeo aí Tá vendo, meu povo? A bondade A bondade tá aqui Vou passar umas duas semanas Aqui de boa na roça Só Olha como é que tá florado O pé do machixe, ó Agora com essa chuva aí Vai dar muito machixe Amanhã tem mais chuva, hein? Tá aqui Esse aqui só comendo Só comendo Comendo, comendo, comendo Comendo Comidão, comendo É isso aí, meu povo Aqui as leitonhas Já comendo Olha como é que já tá grande Comida à vontade Aí engorda rápido Olha como é que tá bonita A leitonha já Tudo gordinha É isso aí, meu povo Toma aqui Toma aqui sorrindo aqui Bastante contente com a misericórdia de Deus Tá bom? Vocês gostam de roça aí? Gostam de ver Cheiro de terra molhada? Ó Ó a rã cantando Os bichos maiores Tudo cantando A alegria de chuva E vai chover mais, tá vendo? O tempo ainda tá bonito Com a chuva ainda Deus é bom ou não é? Agora é só glorificar a Deus E agradecer a Deus Pela misericórdia Porque Deus é bom demais Então, igual a gente fala Tudo é na hora E no tempo determinado por Deus Há tempo de todas as coisas, né? Tempo de plantar Tempo de derrubar Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de abraçar Tempo de afastar-se De abraçar E agora é tempo de cultivar Tempo de plantar Porque a misericórdia de Deus chegou Plantar Plantar o bem Sem olhar a quem Plantar o amor E cultivar Para que nosso jardim Cada dia Continua cada dia mais florido Para que possa Cada dia Produzir frutos bons Aquele fruto Que planta na terra Que não Que não produz A gente corta e queima Mas aquele que produz A gente Zela do jardim Para poder produzir E gerar frutos bons Na presença de Deus É isso aí, meu povo Um grande abraço aí Fica todos com Deus Deus abençoe, viu? Um grande abraço aí Fica com Deus Deus abençoe a todo Povo lindo Povo maravilhoso Povo da Bahia Povo do mundo Tamo junto Tamo junto Um grande abraço aí 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 Um grande abraço aí